Oi, Isabel! Tá rindo de quê, cara? Oi! Ah, porque essa equipe daqui é fogo, né? A gente já começa o programa feliz aqui. Feliz, rindo. Eles são maravilhosos, gente. Tudo bom com vocês aí de casa? Bacana estar de novo aqui em mais um Simples Assim Podcast, né, Sandra? Olha, bacana, mas você vai fazer aquele pedidinho do fundo do coração pra galera? Claro, gente! Olha, gente! Gente! Olha, eu sei que vocês estão adorando o Simples Assim. Toda hora tem um assunto novo. Vocês podem assistir o programa em qualquer plataforma, em qualquer rede social que vocês quiserem, que a gente está em todas, né, Sandra? Todas. Todas as redes. Só que vocês têm que entrar lá no YouTube. Lá no YouTube, gente. Dá uma entrada lá. O que o YouTube é o seguinte? O YouTube é muito chato. E quando vocês assistem o programa e não clicam no sininho, eles reconhecem como visualização, mas precisa... Tem que se inscrever, gente. Se inscrever. Se inscreve. Clica lá no sininho pra vocês estarem recebendo as notificações. E aí vocês vão curtir, comentar e compartilhar em todos os grupos que vocês têm. Porque a gente tem grupo pra caramba no WhatsApp, né? Tem. Todo mundo tem um monte, né? Tem da família, tem da escola dos filhos, tem do serviço, tem tudo que... E tem gente que gosta de arranjar umas confusões em grupo. Mas agora, final de ano, vocês vão fazer, sabe o quê? Vamos apaziguar? Como que vai apaziguar? Coloca o link lá do Simples Assim Podcast. Ah, Isabel, você é cheia das ideias boas, Isabel. Pô, tô te falando, cara. Ah, e se fizerem aquele grupo lá de Natal, pra ver quem vai levar o quê no ano novo, na ceia, não sei o quê, lá também vocês falam. Eu tô num grupo desse. Você já entrou no grupo? Já, já me colocaram no grupo da família. Já estamos organizando, né? Eu ainda não consegui, mas vou entrar lá. Mas você vai entrar lá, então. Vou entrar lá. E lá já vai, olha, como presente, clicar no sininho do Simples Assim Podcast. É, isso aí, gente. Esse é o grande presente que vocês vão dar pra gente de Natal, tá bom, gente? Isabel, hoje nós vamos falar de um negócio. Isabel, tem um negócio, antes de falar do programa, por que que agora tudo tem nome moderno? Você já viu? Tem, tem umas coisas que a gente conhece com outro nome. Aí quando é apresentado agora, tem outro formato, outra domenclatura. A gente, às vezes, fica perdido. Então. Mas quando eu explico o significado, você fala assim, ah, era isso? Ah, era isso. Então, aí agora, a gente tem aqui uma palavra que chama fandom. Menina, é isso. Esse povo. O que que é fandom, Isabel? Pra mim, que já sou uma tiazinha, veinha, pra você que é uma senhora. Fandom, aonde que você ouviu isso? Na verdade, eu vou falar, não tinha escutado, não. É, então, bom, eu também não. Eu também não. Mas nas pesquisas, com o pessoal da nossa equipe aí, fazendo um monte de pesquisa também. Eu também. Encontraram isso. Encontraram fandom. Fandom, que tem, e tem, olha só, é o diminutivo de fã kingdom. Fã kingdom. Sabe o que que é isso? O que? Reino dos fãs. Reino. Ah, então, fã. Sobre alguma coisa? Então, fandom, fandom é? Fã clube, gente. Pra que complicar, galera? Porque essa gente complica. Esse pessoal moderno complica. Esse pessoal que é fã de tecnologia é terrível. Fandom, mas tudo bem. Nós, como nós não vamos ficar atrás, nós somos modernas. Fandom. 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 Mas a gente vai falar fandom. Mas fandom, o que que é fandom? Fandom, é, vou te definir como uma associação de gente, uma associação de pessoas, indivíduos que estão lá organizados, estão todos lá, pra expressar todo o seu carinho, admiração, amor por um grupo, por um artista, por uma pessoa famosa, por um seriado, por um jogador, por um time, sabe? Uma novela. São pessoas que estão organizadas com o mesmo objetivo. Em torno do mesmo assunto. Em torno do mesmo assunto. Então, o objetivo deles é um só. Tá ali pra... E nisso, eles acabam alavancando esse mercado, né? Porque você imagina o tanto de coisa que esse pessoal produz hoje com rede social. Porque antigamente, como é que era fã clube? Gente, não tinha década de 90, não tinha essa... Não tinha rede social. Esse advento de rede social. Olha, na época do fã clube, não tinha rede social como tem no fandom. Não. Não tinha. Mas tinha negócio de cartinha. Olha. E você lembra... Isso movimentava os correios pra caramba. Movimentava os correios, né? Dizem que nas emissoras de TV, você reconhecia a popularidade do artista pelo número de cartinhas que ele recebia. Exatamente, gente. E tinha umas cartinhas que vinham assim, enroladinhas, que viravam pergaminhos. Sim, nossa. E metros, e metros, e metros, é. Então, essa coisa dessa associação, dessas pessoas aí, todas unidas em torno de um objetivo, que é como se fosse uma devoção, né, Sandra, na verdade? Ah, uma admiração, né, Isabel? É, uma admiração, uma devoção por uma... É, por uma... Pelo que aquela pessoa produz, seja um artista, um cantor, um jogador de futebol. Você imagina, vou falar aqui, uma famosa, né? Aham. Xuxa. Nossa. O quanto que Xuxa recebia lá... De cartas. Na emissora que ela trabalhava de cartas. O que que chegava lá? Não, e a Xuxa era famosa no Brasil, na Argentina. Sim, é, no exterior. É, na América Latina toda. Sem internet, hein, Isabel? Sem internet. Ai, eu era fã. Eu era fã-dom de um grupo. Você era... Qual grupo, você lembra? Qual grupo você era fã? O cara é bonito até hoje. Quem é? Fala. RPM, o Paulo Ricardo. Olha, 43! Gente, eu era muito fã deles, cara. Ah, o Paulo Ricardo, a RPM era... RPM era muito bom, não era? Era. Porra, eu gostava muito deles. Tem o Olhar, 43, mas tem um monte de músicos. Você sabia que eles foram os primeiros a vender um milhão de discos no Brasil? Não, não sabia disso. Foram a vender um milhão de discos. A sensação na época, então, né? A sensação na época. E olha, de novo, sem internet, sem nada. A coisa demorava, porque dependia dos programas de televisão, dependia dos programas de rádio. É interessante que, nessa época, os fã-clubes eram muito movidos por isso. Era a questão dessas cartinhas que chegavam para o pessoal famoso. E você também tinha que estar nas rádios e nas TVs. É, e o pessoal ligava. Lembra que o pessoal ligava pedindo música? Sim, o tempo todo. Toca a música do fulano, toca a música do Beltrano e tal. Não foi o pai do Zezé de Camargo, Luciano, que comprou um saco de ficha para poder ligar? Assim, ele conseguiu emplacar os filhos. Foi, exatamente. Fez esse trabalho aí. Mas também tinha uma outra coisa nas rádios, Isabel. O quê? Tinha um outro negócio nas rádios que também ajudava bastante. Quem não podia, comprava ficha para os amigos. Agora, quem podia, pagava jabá, não era? Ah, tinha o jabá, gente. Tinha o jabá, gente. Você pagava nas rádios para tocar as músicas. Pagava para tocar a música. O que seria jabá hoje, será, Isabel? Ah, eu já sei. Fala. Verba de impulsionamento. Eu acho que hoje é verba de impulsionamento. Hoje é diferente, né? A pessoa vai impulsionar os posts lá. Quando vocês veem alguma coisa das redes sociais, está assim, patrocinado. Patrocinado, é. Aquilo ali está sendo pago e vai chegando nas pessoas. Tem essa coisa do algaritmo hoje, né? Você vai clicando nas coisas e aí, daqui a pouco, está aparecendo para você, de acordo com o que você mais clica, com o que você gosta. É, do que você mais gosta. Então, assim, a tecnologia acabou ajudando muito a história dos fã-clubes, que são os fã-dons, né? E, nossa, hoje você emplaca uma música rápido nas plataformas. As plataformas. Aí eu não tenho mais disco, não tenho mais CD, não tenho mais nada, né? Ah, eu sinto falta, sabia? Eu sinto também. Eu sinto falta daquele LP. Eu também sinto, é. Eu tinha, né? Depois que agora não tenho mais, mas eu vou comprar de novo. Eu tinha um toca-disco também, que eu ouvia muita música. Nossa, eu gosto muito. Agora tem um pessoal mais nostálgico aí que... Que faz. Que faz e que tem. Faz, tem feito. Tem colecionador também, né? Mas hoje a coisa é muito rápida, né, Sandra? Muito rápida. Hoje você consegue atingir muito mais pessoas ao mesmo tempo. Não é isso que eles fazem com o uso da tecnologia de hoje? É, a internet veio para ficar, né, Isabel? A internet veio para ficar, né? É o clique, é o comentário. É aquilo que nós pedimos, né? Clica no sininho, né? É o comentário. Agora, assim, agora o que a gente também tem que entender um pouco, talvez, seja esse... Dinâmica? Ai, desculpa. Seja essa dinâmica. Porque, por exemplo, a gente acabou de falar de ficha de telefone. Putz. Certo? Pedido pelo telefone de música. Outro dia eu vi um orelhão, você acredita? Ah, é? Eu vi um orelhão. Eu vi numa cidade aqui do Rio de Janeiro, Niterói, um orelhão que eu não via, gente, há muitos anos. Há muito tempo, é. Há muitos anos. Porque eu ligava, né, de orelhão. Ah, sim, eu também ligava muito de orelhão e ia cobrar também sem ficha. Ah, com certeza. Não, então, mas aí o que acontece? Mesmo assim, foi um processo muito rápido, né, na comunicação. Muito, muito rápido. Muito rápido, porque você vê, a gente lembra de experiência e, assim, e o quê? Eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 60, são 40 anos. Por ponto de vista da história, não é nada. Não. É nada, então você vê que a gente tem aí uma evolução muito grande nessa coisa das relações, nas comunicações e como é que se estabelece hoje a relação entre as pessoas, né? Isso. E você tem várias redes, né? Você não trabalha com uma coisa só. Antes você tinha a televisão, tinha o rádio. Hoje você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o TikTok, você tem o TikTok, tanta coisa para você se comunicar. Agora, tem os dois lados também, né, Sandra? Tem uma coisa boa dessas coisas das redes sociais, que é uma coisa de você estar disseminando a informação para as pessoas, né? De você, de repente, se conseguir se comunicar com as pessoas em tempo real, que é o que a gente consegue fazer hoje. Você consegue fazer uma chamada de vídeo, uma conferência, consegue dar uma aula para a gente que está do outro lado do mundo. Ah, sim. E consegue assistir também, tudo em tempo real. Mas tem uma coisa que também não é legal. Que a gente passou agora pouco tempo por isso. que é aquela história das fake news, porque muita gente acaba usando todo esse aparato para disseminar mentira. É, pois é, Isabel, mas sempre teve aqueles que gostavam de espalhar uma mentira e uma fofoca. Sempre, né? O problema é que agora a gente tem mais, a tecnologia ajuda a chegar mais longe, né? Agora, você vê, o que favorece também essas organizações, vamos lembrar, essas organizações, essas formas de associação, esses fã-clubes, eles também são organizações que acabam influenciando e mudando comportamentos e situações. Você vê, essa moça que veio cantar no Brasil, que eu não conhecia também, a Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Então, eu não a conhecia. Eu conheci por conta desse show e tal, que é um absurdo, a gente precisa se atualizar mais também, né? Mas assim, ela... Mas você sabe que até minha filha conhece, né? A Dodó conhece, né? Claro, né? E a menina é super famosa. Super famosa. Então, ela vem, os fãs vieram, aconteceu um incidente no show dela. Foi, teve uma brasileira que acabou morrendo por conta do calor. Do calor e tal. E aí, tiveram problemas de organização de água, de distribuição de água. Me parece que a água estava muito cara também. Sim, não podia entrar também com a própria água nos eventos, geralmente não pode, né? Então, o que acontece? Uma manifestação desses fãs fizeram com que até o Ministério da Justiça publicasse uma portaria estabelecendo regras para isso. Essas pessoas acabam tendo uma facilidade grande, né? De estar se movimentando e se organizando mesmo, né? Se organizando, exatamente. E mudando... Você vê, a Gol... Acho que, não sei se foi a Gol, uma empresa de... Acho que foi, sim. Uma empresa de aérea, ela teve que remarcar a passagem da galera que não... Porque foi adiado um show. É, teve um show dela que foi adiado. Eles não cobraram aquela taxa para remarcar a passagem. Mas por conta da movimentação do grupo. Da pressão... Da pressão dos fãs, né? Dos fãs. E a capacidade que eles têm de influenciar. Me parece que 50 e poucos por cento da população norte-americana é fã dessa menina, sabia? Você sabia que o fã-clube dela tem uma listagem aí de maiores fã-clubes do mundo? Eu fui dar uma olhada e você acredita que o da Taylor Swift está lá entre os 15 maiores do mundo? Maior. Gente, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Agora, Sandra, você acha que esse pessoal, de alguma forma, faz política? Cara, a gente sempre... Engraçado, né? A gente sempre fala que é disso, né? Olha que a gente está falando de fã-clube. A gente sempre fala que tem muita gente que fica negando, né? Para que pedir? Para que reivindicar? Política não existe. Isabel, eu acho que tudo isso é política. É, né? Eu acho. Porque se você se junta em torno de uma ideia, em torno de um projeto, em torno de... Você vai se organizando, vai se juntando e, através daquele espaço que você está, você vai reivindicando coisas e vai influenciando na mudança de coisas. Essa menina mesmo aconteceu isso. Hoje, por exemplo, ninguém mais vai vender água num show a 20 reais. Não, e vai ter fiscalização, de acordo com a portaria, né? E vai ter fiscalização do Procon, tá certo? E me parece que até uma empresa de água distribuiu água na fila. Foi lá, foi lá. Ou seja, hoje não vai ter mais isso. Até o Felipe Neto, eu acho que fez um tweet falando, gente, uma explicação para vender água a esse preço. Ou seja, a portaria do ministro, o Procon, hoje, já regulamentou essa situação. Então, quer queira ou quer não, os fãs dessa menina conquistaram isso. Isso na política? Claro que é política. Eu acho que esse próprio movimento, quando as pessoas se unem e se juntam, porque aí une, não une só uma pessoa de um determinado país, determinado lugar. Isso aí são fãs do mundo inteiro, né? Está todo mundo unido para o mesmo objetivo. Quando acontece isso, e por conta de uma situação dessa, consegue que as pessoas entrem com água agora, que a água fique um pouco mais barata. Teve uma empresa de pizza que distribui, inclusive, comida para as pessoas, por conta desse movimento, né? E, quer dizer, você pega, você consegue movimentar um órgão federal que olha para você. Exatamente. Quando eu faço um movimento e eu tenho um movimento que é coletivo, as pessoas vão me olhar. Você falou a palavra certa. Qual que é a questão? Se a gente se junta em torno do objetivo e tem o coletivo, tem um monte de gente junto? Tem propósito, né? Tem propósito. O que acontece? Você pode estabelecer uma transformação, uma mudança. Então, tudo é política. Para mim, tudo é política. Inclusive, as fake news, sabe, Isabel? Porque você lembra aquela manifestação daqueles caminhoneiros? Foi feita uma fake news em relação aos caminhoneiros, uma grande mentira. Eu lembro disso que eles estavam fechando estrada, né? Eles começaram a fechar estrada. Ou seja, você... Também tem a mentira, também tem o outro lado. Mas é a coisa de dizer o seguinte. Hoje, você tem uma capacidade de espalhar com uma rapidez tão grande uma ideia e uma proposta e juntar pessoas em torno dela, tá certo? Exatamente. Agora, também tem que tomar cuidado, tanto para o bem quanto para o mal. Você vê que uma fake news causou isso no país, né? Pois é. Agora, além dessa Taylor, né? Infelizmente, teve esse incidente. Na verdade, toda essa movimentação também aconteceu por conta dessa fatalidade com essa moça jovem, né? Infelizmente, faleceu. Tem outro grupo que movimentou muito aqui no Brasil, que é o RBD. Acho que é RBD que fala. Então... Tinha uma novela na época. Também acabei de conhecer. Você não conhecia essa? Não conheci. Mas, Sandra... Eu não tenho filho adolescente mais, cara. Aí é o que tem e não conheci. Essa novela passou em 2005 no Brasil. Ah... Com uma rede de televisão, que é mexicana, né? Mexicana, mexicana, mexicana. Aí fizeram a reprodução da novela em 2005. Esse grupo é uma febre entre a galera, entre os jovens. Eu vi, eu vi o show deles no YouTube, Isabel. É uma meninada tão bonitinha, cantam tão bem. Essa Taylor Swift também, ela é muito boa, sabia? E as letras são bacanas, você estava vendo, né? É, eu estava vendo as letras. Nossa, as composições delas são de muito boa qualidade, cara. Muito boa qualidade. Aquela cantora brasileira gravou com ela uma música... Paula Fernandes. Paula Fernandes. Que também, elas têm a mesma origem. As duas gostavam de cantar a música Cauta e tal. Cantou com ela. E esses meninos também são muito bons, cara. Fazem um show, um entretenimento maravilhoso. Mas você sabe que também, assim, não é tão difícil entender, obviamente, que tem toda uma comoção, mas também entender porque essa galera movimenta muito esse mercado cultural, Sandra. Sabe quantos mil ingressos a Taylor vendeu aqui no Brasil? É. Mais de 300 mil ingressos. Nossa senhora! Mais de 300 mil ingressos. E os ingressos, eles variavam, tá? Eu ia perguntar quanto, quanto? Quanto, então, variava de 180, 190 a 1.050 reais. De 2.000 a 1.000 reais. Não, de 1.090 reais até 1.050 o ingresso. Ela fechou em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, quanto que essa gente movimenta para essa indústria do entretenimento, vamos dizer assim, acaba impulsionando, né? Então, assim, e quando você cria o movimento que está todo mundo junto ali pelo coletivo, o propósito, aí não tem jeito. É, eu acho que... E a grande questão é aquilo que a gente sempre fala aqui, Isabel. Deixa eu te falar. Você falou da política, né? E você pega e fica me cutucando, né? Não, por quê? Você fica me cutucando para me falar daquilo que eu gosto de falar, Isabel. Ah, não, mas é um movimento. Então, eu vou fazer uma ponte aqui. Você deixa eu fazer uma ponte? Vai fazer a ponte com a política. Eu vou fazer, porque, deixa só... Que são movimentos organizados. Organizados, você vê. Unidos pelo mesmo propósito. Pelo mesmo propósito. Então, de onde, por exemplo, que surgem os grandes partidos no Brasil? Do grande movimento sindical. Do grande movimento sindical. Que se organizavam... Em torno do mesmo objetivo. Em torno do mesmo objetivo. Melhores condições de trabalho, tá certo? Por um horário adequado, né? Oito horas de trabalho. Condições de trabalho. Um horário de oito horas. Férias. Por férias, por direitos. Entendeu? Então, assim... Licença maternidade. Licença maternidade. Então, você vê que se organizaram em cima de um mesmo propósito. Os partidos políticos também. As pessoas se organizam nos partidos políticos por causa de quê? Porque tem o seu projeto, tem o seu programa de governo, tem um projeto para o país, tem um projeto para um estado, tem um projeto para uma cidade. Então, se organizam em torno de projetos, né? E agora tem uma coisa que eu acho que quem faz política ainda não sentiu muito, Isabel. Não o quê? Não entendeu isso? Você quer dizer... Não sentiu que a coisa da internet precisa ser trabalhada melhor, entendeu? Essa comunicação mais direta. Porque essa galera do entretenimento que você falou aí, que também se organizam em torno de ideias, em torno de um tema, de uma série, de uma novela, da capacidade técnica de um jogador de futebol, sabe? Enfim, seja lá o que for, mas eles têm uma capacidade muito, muito grande de usar esses meios de comunicação e uma linguagem adequada. Por isso que eles chegam tão longe, sabia? E o pessoal da política ainda não se tocou. A gente está querendo dizer que o pessoal não sabe usar de forma adequada essa nova linguagem. É, eu acho. Porque, por exemplo, sabe aquele panfleto? Aquele panfleto da campanha eleitoral, aquele panfleto da porta da fala. Então, isso já é... As coisas da década de 90. Então, hoje é o TikTok, né, Isabel? É verdade. Mudou muito, gente. Mudou muito, né? Você fazia esses panfletinhos, Sandra? Fazia, Isabel. Faixa? Você fazia faixa? E o carrinho de som? E o carrinho de som? Hoje a gente faz podcast, né, Isabel? Hoje faz podcast, cara. Mas o panfleto, o carrinho de som, as faixas, pintava a camiseta. E era a mão, hein, gente? O pessoal fazia a mão, tá? Fazia tudo na mão. Então, só que aí a gente vê uma situação... Vê o seguinte, que não conseguiu acompanhar com muita rapidez, entendeu? Então, eu acho que talvez aí tenha até uma coisa que está faltando, sabe? Talvez seja necessário acompanhar essa evolução e essa linguagem. A linguagem. Porque também não adianta nada. Você lembra que muitas vezes a gente, trabalhando junto, até falava para você... Ah, Isabel, o fato do texto de jornalismo, certo? Nem sempre dá para a gente usar aquele texto grande, parrudo, cheio de informação, sabe? Em um minuto, é um texto mais publicitário, para você falar mais rápido com as pessoas, ser mais lúdico... Mais direto. Mais direto, né? Então, assim, eu acho que talvez esteja faltando isso. Você não sente isso, não? Eu vejo... Eu vejo que você está falando da parte de política, que também é uma organização. E eu vejo que todo mundo, na verdade, fica fazendo política e todo mundo fala que não gosta e não faz política. Eu já encontrei dois no final de semana aí que começaram a discutir e falar que não gosta de política. Não gosta de política, mas falando e argumentando, como que você não faz política? A política que determina toda a nossa vida, desde um fã até um partido político. E a gente tem outros grupos que se organizam, a gente tem torcida organizada. Eu já fiz entrevista com o pessoal de torcida organizada e, assim, não foi... Eu fiz do Flamengo, mas podia ter feito de outra, porque acho que é tudo... Esse pessoal, eles se organizam de uma forma que está todo mundo junto ali. Sabia que eles têm reuniões periódicas para resolver as coisas? Ah, é? Isso é uma forma... Isso não é política? Isso é política. Claro que é política. Então, tem o pessoal que trabalha com aplicativo, que agora está lutando para ter mais direito, para ter menos punições dentro dos aplicativos. Eles acabam criando outras plataformas. Isso é política? Isso é política. Isso é política. E, quando eu me organizo dessa forma, eu tenho leis que vão proteger essas pessoas que trabalham com a parte de aplicativo. É o motorista do Uber, é o cara do mototáxi. Então, todo mundo, de alguma forma, está lutando pelo que acha certo. E aí, começa a aparecer, começa a setorizar. A gente vê gente, por exemplo, dentro dessa parte política, que, de repente, se não houvesse toda essa organização e toda essa coisa das redes sociais, talvez, com todo um trabalho muito bom, não estaria aí hoje, por exemplo, na política. Que eu acho que é uma coisa que você pode falar muito bem. É, porque é o seguinte, são as novas oportunidades. Isso. O que eu acho, por exemplo, as pessoas começaram... Tem um fato, tem um fato, que eu não sei se é da década de 70, se não me engano, que foi quando as mulheres negras, homossexuais, se reuniram para discutir o feminismo. Quando elas achavam que o feminismo... Tem um nome, Sandra, porque o nome é um pouco complicado. É um conceito dentro de uma... Você viu, eu estava conversando com você hoje, na hora que estava preparando o programa. Porque, na verdade, essas mulheres não se sentiam representadas dentro do movimento branco que existia. Porque o movimento feminista era branco. Exato. Aí, depois, então, elas falavam assim, mas nós, mulheres negras, está certo? E lésbicas. E lésbicas. Onde que a gente se vê representada? Então, a gente precisa ver através da nossa identidade, está certo? Da nossa identidade, que é o que vai fazer com que a gente conquiste os nossos direitos através da nossa identidade. E isso propiciou, nesses anos todos, a conquista de vários espaços. Apesar de que eu, assim, entendo que essa questão identitarismo... É, tem esse nome. Identitarismo. Eu acho que, sim, é uma luta real, entendeu? Apesar de eu achar que a luta social ainda é determinada pelas questões econômicas de classe social e falta de oportunidades. Mas isso é um assunto para um outro programa, não é, Isabel? Mas eu acho assim... Mas, por exemplo, uma pessoa, só não querendo te cortar, mas já te cortando, uma pessoa que é representante dessa nova fase de pessoas que conquistaram o espaço é aquela deputada que a gente sempre fala dela, a Érica Hilton. Então, a Érica Hilton junto com outras, quanto com a... Como é que é o nome dela? Aquela de Minas Gerais. Duda Salabé. Tem a do Rio de Janeiro também, a gente queria falar com ela aqui do Rio de Janeiro. Dani Balbi. Dani Balbi, que a gente queria entrevistar. Sim, são as primeiras mulheres trans que são eleitas dentro da política, deputadas estaduais e federais. E estão tendo, assim, estão representando esse grupo, não somente esse grupo... Por essa identidade. Por essa identidade delas, elas representam esse grupo, representam também as mulheres negras e elas vão fazendo, de alguma forma, tendo esse recorte. Existem pessoas que são religiosos, como um pastor também, que é um deputado federal, que é o Henrique Vieira, que é um pastor progressista, ele é um pastor evangélico, só que ele já vai buscar toda a união entre as pessoas, o discurso dele é sempre muito conciliador. Isabel, se todas as pessoas evangélicas fossem igual o Henrique Vieira... Ele celebra casamentos de pessoas homossexuais, é um cara que prega o amor, prega a paz, entendeu? Ele, inclusive, está fazendo dobradinha lá na Câmara Federal com a Erika Hilton, que é uma deputada trans. É, eu já vi vários vídeos deles. É bem interessante. Então, você vê que cada um vai representando, mas, pelo outro lado, a gente tem aqueles pastores que não são progressistas e que, infelizmente, também vão lá e vão pregar que os homossexuais não são amados por Deus, que não pode ter casamento com pessoas do mesmo sexo. Aí tem um cara que é a favor das armas, né? Tem de tudo, está todo mundo representado aí dentro desse conceito. Porque, por exemplo, a bancada evangélica conservadora... Conservadora. Tem 20% no Congresso, Isabel, você sabia? 20%? Eu acho que é 20%. Nossa, é a bancada evangélica, né? 20%. Agora, imagina você. Nossa, é muita coisa. Se se organizar, dá. O único problema é que é o seguinte, isso vale tanto para um lado quanto para o outro, mas, por exemplo, nós que somos pessoas, eu me considero e considero você também, pessoas mais progressistas, que vê a vida com um olhar mais do reconhecimento do outro, que enxerga o mundo como uma coisa mais equilibrada, do ponto de vista da ecologia, das diferenças, enfim, eu acho que a gente precisa se organizar mais também nesse sentido, sabe, Isabel? Porque a gente precisa encontrar mais aquele ponto, aquele ponto que nos une, aquele ponto que vai fazer com que a gente lute por aquilo que a gente acredita, entendeu? Porque o que acontece? Enquanto a gente não está fazendo isso, essa galera toda está no fake news. Exatamente. Espalhando o desafeto, espalhando o ódio, espalhando, ou seja, e aí a gente precisa vir se organizando nesse sentido. Engraçado, né? Nós começamos com o fã-clube, estamos terminando com política. É porque... Agora eu me toquei aqui falando, a minha cabeça... Está tudo ligado, porque é toda associação, é tudo gente que se reúne em torno de mesmo objetivo. E isso que você está falando aí, desse perigo, né, das fake news, esse perigo, enquanto tem gente que está pregando o amor, tem gente que está pregando o ódio, porque tem de tudo, a gente sabe, a gente passou muito recente, a gente sempre fala isso, mas vamos falar de novo, nas últimas eleições de 2018. Ah, ninguém me fala. Então, assim, e esse é um movimento muito forte que também faz parte desse conceito que você falou agora de identitarismo. Também é isso. São pessoas que estão unidas ali no mesmo objetivo, propagando uma ideia. Tem gente que vai comprar a ideia. Vai comprar essa ideia, né? Vai comprar. Né? Então, assim, não vamos dizer que é o bem e o mal. Não, não é isso. Entendeu? Não é isso. Mas tem. Mas tem aquelas ideias que vão conciliar e as ideias que não vão conciliar. É, mas você, por exemplo, fazer uma campanha em cima de que eu tenho que armar as pessoas para que elas resolvam tudo na bala? Aí, assim, já está escrito que vai dar ruim isso. Ah, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Então, e aí, nesse sentido, aí quem não quer que isso aconteça, precisa se organizar também, né, gente? Então, é isso que essas pessoas fizeram e estão fazendo. Então, tanto o pessoal do fã-clube, do fã-dom, do, como é que é, reino dos fãs. Dos fãs. É. Tanto o pessoal do mototáxi, o pessoal do Uber, o pessoal da torcida organizada, o pessoal do partido político. Exatamente. É isso que eles estão fazendo. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo está se organizando, todo mundo está lutando por uma causa, né? Existem causas que elas têm que ser... A bandeira tem que estar o tempo todo assim, trimulando, porque a história da trincheira não pode parar. Não podemos parar, é. Não pode parar de falar. E as redes sociais vieram para... É, eu acho que a internet é uma coisa que... Você não sentiu falta do meu telefone, aquele negocinho que eu deixava aqui, ó? Ah, esqueceu. Quebrou. Ah, não faz isso, Sandra. Quebrou, agora vou ter que pegar, eu tenho que ficar com o telefone na mão. Poxa vida. E agora eu ficava com o telefone aqui, ficava numa certa distância, eu enxergava. Agora eu tenho que ficar com o telefone na mão com o óculos. Vocês gostaram do meu visual com o óculos? Porque eu não consigo enxergar direito. É por isso. Aí tem que aumentar aqui, ó. Aumenta. Até que o pessoal entende. Aumenta aqui, ó. O pessoal entende. É, mas assim, eu achei que se eu fosse reclamar do meu telefone, você não notou. Tive que falar do meu telefone. Não notei, não notei. Mas, amiga, voltando aqui. O que eu penso, assim? A internet veio para ficar. As nossas trincheiras... A palavra trincheira mesmo, né? A palavra trincheira, eu acho que é da Primeira Guerra Mundial, não é? Trincheira. Cavava aqueles buracos, as pessoas ficavam tudo ali. Trincheira é uma proteção, né? Uma proteção. Trincheira é uma proteção. É um espaço para você se proteger, né? Você, na verdade, protege para atacar, né? Exatamente. Então, eu acho que nós precisamos montar as nossas trincheiras com as novas tecnologias, sabe? Com a nova maneira de se comunicar, que são as redes sociais. E eu acho que não é à toa que a gente começou a falar de fã-clube para mostrar o quanto... Cara, o que é a organização, por exemplo, para botar naquele programa BBB? O que é aquilo? Nossa, você lembrou super bem. Porque é todo um país falando sobre isso. Sobre aquele assunto. É impressionante. E é tudo bem instigado por uma grande emissora de TV, mas tem outras TVs que não são tão grandes assim e tem outros tipos de programas iguais. Não, está em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Exatamente. Você recebe uma enxurrada de informação sobre o tema, sobre esse assunto, esse programa, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí as pessoas se organizam, tipo, para, sei lá, tirar a pessoa, deixar... Para tirar, para votar, para a pessoa ficar lá. E as coisas... E os interesses mesmo, né? O que você faz? Ah, eu gosto desse jogador de futebol, eu quero ver o que ele pensa, o que ele acha, em quem ele vai votar, sabe? O que a Xuxa falou, o que o Veste Sangalo falou, o que o fulano falou... É, não é à toa que o número de seguidores das pessoas vem crescendo muito, né, Sandra? Dependendo do que elas representam, que essas pessoas representam o que eu penso, por exemplo, né? E aí as pessoas vão começar a seguir. E é mais seguidor, é mais seguidor. Isso aí é muito forte e não volta, né? Acho que só... Não volta aqui. A ficha telefônica já passou. Ai, que pena. Ai, eu tenho uma saudade, gente. Alguém vai falar que eu sou louca, né? Que caía toda hora, quando a gente botava fichinha. Você fica, alô, alô, aí ninguém mais te escutava. Caía e tinha que ser rápido. Jabá, já agora, foi transformado em verba de pulsionamento. Verba de pulsionamento. É, não tem mais jabá, agora chama verba de pulsionamento. Agora não tem mais panfletos, nós temos um videozinho rápido no TikTok. Mas a história dos panfletos era bem legal também, tá, gente? Era bem legal. As pessoas iam lá, em torno também da ideia do movimento, vamos espalhar a nossa ideia. Aí fazia o panfleto, escrevia aquele negocinho à mão. Exatamente. Às vezes reproduzia num negócio chamado mimeógrafo. Não sei se as pessoas vão lembrar disso. É tipo uma máquina. Ai, gente, estou falando muita coisa antiga. Não vou nem comentar. Eu vou parar. Porque está muito chato para mim. Não comentarei. Você lembra? Passava fax, passava fax. Fax, Isabel. Que fax? No dia que eu vi um fax, eu achei que era mágica. O amor de Deus, cara. Era o quê? Era mágica. Achei que fosse mágica. Gente, um parênteses aqui. Eu trabalhava numa agência de publicidade da minha amiga Marcia. Aí, estávamos lá trabalhando. E ela, olha o que eu comprei. Um fax. Todo mundo, hã? O quê? Hã? O que faz isso? O fulano vai fazer uma arte, vai mandar para mim e vai sair por aqui, cara. Cara, impressionante. Todo mundo da agência ficou em volta do fax, esperando sair aquela informação. Um acontecimento. Um acontecimento. Um acontecimento. Só que... Então, o panfleto tinha uma coisa legal, amiga. Porque o panfleto, você entregava o panfleto, você conversava com a pessoa. Sabe, assim? Tinha uma relação mais direta com a pessoa. Uma relação, você entregava o panfleto. Olha aqui, sobre a caristia, um panfleto sobre a questão econômica, sobre o juros, sobre... Sim. Ou qualquer problema. Vamos conversar sobre isso. A pessoa, às vezes, parava, conversava com você. Você batia na porta da casa das pessoas e tal. Hoje, o que a gente faz? A gente faz um post, fala, faz um vídeo e a gente conversa com as pessoas nos comentários. É verdade, Sandra. Entendeu? Então, assim, tem outra... É igual um amigo meu fala. Tem outra pegada, um negócio, sabe? Acho que é outro significado, né? Outro significado. As relações entre as pessoas... Mas você não acha que as pessoas estão muito aceleradas? Não. Porque quando você fala... Você vê que, hoje em dia, o pessoal não quer nem mais ligar um para o outro. É só no zap. É só no zap. Entendeu? Ninguém liga para ninguém. Ninguém, sabe, escuta a voz de ninguém, fala com ninguém. Não, você tem que ir primeiro. Você tem que falar e a pessoa acha que você tem que responder na mesma hora. Não estou falando nada a meu favor, tá? É porque eu demoro demais para responder. Pessoas, vou contar para vocês. Bem baixinho aqui. Mas, gente, o mundo está muito acelerado. Não, muito acelerado. Então, você imagina, na época, se fosse a história do panfleto, eu bater de casa em casa para conversar com as pessoas. Isso que você falou. Você fazia o texto, você fazia a arte, rodava no mimiógrafo, recordava. Ia distribuir, conversava com as pessoas, batia de porta em porta. Hoje, você pega o telefone, vira a câmera, bota a câmera aqui, grava, já bota aquele filtro para você ficar ajeitada, né? Falar em filtro, eu te contei que depois eu te conto o negócio dos filtros. Aí, bota o filtro aqui, grava e já sobe. É só rapidez, cara. E nessa época aqui do Caracrachá, que você ia na casa das pessoas, que você propagava uma ideia na velocidade, igual uma formiguinha indo devagarinho, né? Que aí você chegava, conversava, até para você tentar convencer a pessoa daquela ideia e mostrar que a sua ideia, ou de quem você representava, ou do partido, ou do movimento, ou de um fã-clube, de qualquer coisa era melhor, você gastava um tempinho ali para falar com a pessoa. Não era nem gastar, era um investimento. Hoje não, hoje você aperta um botão e vai para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Talvez eu não tenha certeza que as pessoas vão absorver, igual eu estiver me escutando quando eu for na casa. Mas é muito mais rápido. Então, ninguém quer perder tempo, na verdade, né? Mas veja bem, olha o nosso programa, né? Hoje, a gente está de alcance, somando Facebook e Instagram, nós estamos com 5 milhões de alcance. Ou seja, 5 milhões de pessoas... Obrigada, gente, obrigada. Já ouviram falar da gente. No TikTok, a gente está com mais de... Acho que 300 mil horas, se não me engano. Ou seja, é que o relatório saiu ontem e eu não li ainda. Mas, ou seja, a gente está... Se a gente fosse fazer, sei lá, um programa de rádio... É. Mais localizado, de repente. Mais localizado, entendeu? Por que um programa de rádio que, se a gente fizesse, não ia para o Brasil todo? Não, é verdade. Entendeu? É. Dificilmente, né? Chegaria, sei lá, num raio de não sei quantos e tal. Mas não chega para todo mundo. Ou seja, então, a gente tem uma facilidade de chegar mais longe. Eu ainda quero crer que nós, pessoas mais progressistas, mais Éricas Hiltons, mais Henrique Vieira, você entendeu? Esses ocupem cada vez mais esses espaços. É necessário. Mais esses espaços. E que a luta por... Pode ser que as pessoas se organizem, seja nos seus fã-clubes, seja no identitarismo, ou seja, mulheres negras, lésbicas... Comunidade LGBT que é a mais. É, indígenas, está certo? Cada um na sua necessidade, mas que se organizem, que façam desse momento coletivo uma possibilidade de dar um passo a mais para melhorar a sociedade. Aquilo tudo que a gente sempre fala. Porque o importante é isso. Agora, a única coisa que não pode é a pessoa ficar negando a política. Por quê? Porque do fã-clube do RDB, que você falou aí, está certo? Ao sindicalismo brasileiro, aos partidos políticos e tal, todos fazemos política, Isabel. O tempo inteiro. O tempo todo. Todos reivindicamos e queremos coisas que sejam para facilitar e melhorar e organizar aquilo que a gente quer fazer. E só assim o mundo anda, né, Sandra? Só fazendo política que o mundo vai andar, que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, que você vai acrescentar coisas novas, ideias que já existem, que vão melhorar ainda mais. Só dessa forma, se você não fizer. Oh, amiga, e só no coletivo. E só no coletivo. E só no coletivo. E aí, de novo, repetindo, que ao grupo de fã, aos fãs de um grupo de música, ah, ah, seja lá que... Ou seja, tem que ser no coletivo. Tem um ditadozinho popular que fala que a Hondurinha só não faz verão. É verdade. Tem que ser um grupo grande para fazer, para que as pessoas acabem olhando para esse grupo, né? E falam assim, não, as coisas têm que melhorar. A gente vai ter que fazer. Ah, vai ter que fazer. É. É isso. Olha, eu vou falar para... Cara, é engraçado, né? Vou ter... A gente está aqui falando de fã-clube, a gente acaba falando de política. Eu acho que você extraviu o assunto. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Você que me chamou. Você que falou isso aí. É político só para me falar. Eu não acho que... Não, não, gente. Porque as coisas estão ligadas. A gente acha que não, mas as coisas vão se interligando. É, porque a gente se interligam mesmo. E não adianta as pessoas vão falar, e essas aí estão falando o mesmo assunto. Tem uma hora que lá na frente tem uma convergência. As pessoas, as coisas se encontram assim. E é isso. Eu acho que a moral da história... Hoje você caprichou na pesquisa, hein, amiga? Ah, eu tive ajuda de universitários, né? Bom, né? É, ficou muito bom. Ela adora as pesquisas dela. E eu vim aqui com o meu... Depois vou comprar outro negócio para me colocar aqui, para não ficar usando óculos. Mas eu fiquei bonitinha de óculos também. Ficou. Amiga, que eu gostei desse tema. Sabia? Você vê que teve desdobramento, né? E a gente acaba... Teve desdobramento, é. Coisa que a gente nem... E essa coisa de simples assim também é cultura. Então, eu conheci esse RDB. RDB. Uma gracinha esses meninos. Agora eu vou ter o que conversar com a Dodó. Verdade. Quando encontrar com o Dodó, vou poder conversar com ela. A Taylor Swift também. Gostei muito dessa menina. Ela canta bem, compositora. Ela tem a música com a Paula Fernandes. Ou seja... Cara, nada disso eu sabia. Está vendo? Simples assim. Simples assim. É uma trincheira que vai nos levar longe, amiga. Vai nos levar longe. Estaremos sempre aqui. E eu fico contente com as suas pesquisas e com a ajuda dos universitários também. A ajuda dos universitários. Cara, escolheu música? Escolhi. Eu escolhi a música que vai representar um grupo. Ah, é? Ué, não estamos falando disso? Vamos, vamos, é. Eu estou escolhendo uma música, que é a música do Jorge Aragão, sambista brasileiro maravilhoso. Música é Identidade. Essa música fala da população negra, faz referência ao racismo estrutural que existe no Brasil e fala desse grupo, que o pessoal chama de grupo minoritário, apesar de não ser mais da metade da população brasileira. Mas é uma música muito bacana do Jorge Aragão, que fala, tem até um trechinho assim, posso falar? Ah, fala, fala. Eu não vou cantar, gente. Isso que eu falava. Não, não dá para cantar, porque a música é grande. Mas assim, se preto de alma branca para você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade. Esse é um trechinho, uma música linda, maravilhosa. E ele tem uma voz doce, uma voz tranquila. Agora, eu vou de um rockzinho. Você é para unir na mesma, não é isso? No mesmo propósito, no mesmo objetivo? Estou aqui junto. Você está junto aí com... Deixa eu te falar, eu vou de rock. Você vai de rock? Raul Seixas. Nossa, maravilhoso. Eu queria ser... Nostalgia pura, hein, Sandra? Uma metamorfose ambulante. Eu gosto dessa música, sabia? Porque assim, é uma música que ela reflete uma... Essa coisa de a gente mudar sempre, entendeu? Essa coisa de a gente não ficar parada no mesmo lugar. Que tem a ver com o nosso tema aqui, né? É, a gente ficar parada no mesmo lugar, a gente saber se adaptar aos momentos. Acompanhar as transformações. Acompanhar as transformações. Saber usar, né? Saber usar, viver a sua própria época. Quer dizer, viver todas as épocas que a vida te proporcionar você viver. Eu acho que é isso. Então, a gente tem que ser mesmo uma metamorfose ambulante o tempo todo, entendendo, entendendo com a sociedade, entendendo com a história e a gente influenciando, sendo influenciado. Eu gosto muito dessa música. Ela tem uma... Ela marca muito a minha... O seu tempo. A minha adolescência, que faz tempo. Mas é isso, metamorfose ambulante. Você gosta do Raul Seix? Muito. Eu gosto muito dele. Clássico, né? Ah, ele é. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso, amiga. E os nossos patrocinadores? Então, estamos... Cara, a gente não conseguiu ainda falar com eles, né? Vamos ver se vai dar tempo de a gente conversar. Mas eu falei para você lidar, cara. Você precisa falar com o Matheus e com o Rogério, né? As crianças terminando agora a escola, uma confusão danada. E agora você tem... Semestre fechando na faculdade. Muita loucura. Confraternização. Confraternização, né? Mas também é uma oportunidade boa de ver os amigos. Mas assim, é... Não, também. Ó, faz o seguinte. Passa um áudio. Se eles não atenderem, como você faz, você liga. Eu vou ligar agora para as pessoas, tá? É, liga. O pessoal está muito preguiçoso. Só quer passar mensagem. Só quer passar mensagem. Eu vou ligar. Liga para o Rogério e liga para o Matheus. Tirar um tempinho para conversar por telefone. É. Mas olha só, Sandra. É... Tem gente aqui que a gente está dando um descontinho bom para quem assiste o Simples Assim. Tem, tem, tem. Que dá para o pessoal correr, fazer as comprinhas de final de ano, dar presentinho, lembrança. Então, a gente tem a fulana. A fulana que está com 10%. 10%, né? Você já sabe qual é. Aqui em Maricá, já tem duas lojas. Uma em Itaipuassu e uma aqui no centro, aqui no shopping. Mas você pode comprar, entra lá no, ó, fulana Maricá. Só entra nas redes aí que desentregam no Brasil todo. Desentregam no Brasil todo. E fala, ó, vi vocês lá no Simples Assim, 10%. Tem a Kena. A Kena está com 15%. A Kena está com 15% também. A Kena está com 15%, é. Tem novidade também que a nossa amiga Márcia está trazendo. O pessoal pode fazer as comprinhas numa boa lá. Eu acho que ela está chegando hoje de São Paulo, Isabel. É, maravilha. Com coisas novas. Tem a Merinda com joias maravilhosas, lindas, super bom gosto, designer maravilhoso, feita lá para a nossa amiga Raquel. Tem um colar 3 em 1, você não tem ideia. 3 em 1. É um colar que você usa de três formas diferentes, coisa mais linda. Nossa, e lá está com 12, Isabel. 12%. Lá está com 12. Entrou lá, colocou o Simples Assim, 12, né? Ou ligou e falou, olha, gente, estou assistindo vocês lá no Simples Assim, 12%. Também entra nas redes sociais que entregam no Brasil todo. E a Maltes e a Casa Moa, ainda, Isabel, não falou com eles para ver qual seria a promoção. Se não der para fazer uma promoção de final de ano... Mas eles estão aqui com a gente. Aliás, me dá meu choppinho ali, Sandra, que vai querer brindar? Eu não posso brindar dessa forma. É, não pode... Ela não pode... Maltes, aí, um abraço para a equipe do Matheus. Matheus, ó, você aqui vai te falar. O pessoal é super solícito. Se não é você aqui para garantir a felicidade da Isabel, com o seu choppinho maravilhoso... E dos convidados também, tá? Quando tem convidado, eles gostam também. Os convidados gostam muito também. Eu vou botar mais um pouquinho aqui. E tem aqui a Casa Moa. A Casa Moa. Né? Que tem essa seleção de vinhos aí maravilhosos, que o Rogério faz lá também. E o Rogério, gente, ele é muito bom na seleção, hein? E ali, custo-benefício é altíssimo, viu, Isabel? Aliás, queria dizer para o Rogério que o nosso último convidado amou o vinho. Inclusive, até eu tomei vinho, né? Pois é, tomou e gostou, né? Como dizer, eu já falei para ele, desceu suave. Não era suave, mas desceu suave. Ela fotografou ali, que ela só quer tomar desse vinho agora. Ah, é verdade. O rótulo. Falei, eu quero esse aqui. Ai, que bom, gente. Acabou nosso programa. Foi rápido hoje. Foi, né? Nós nem conversamos bastante. Vamos falar também do... O pessoal pode ver também. A gente já falou, vamos falar rapidinho. O pessoal pode assistir o Simples Assim. Também com os nossos parceiros. No Rio de Janeiro, RJ Notícias. E lá em São Paulo, a gente fica com o Barão de Tararé. São nossos parceiros. Vocês podem também entrar na plataforma deles. Vocês vão conseguir assistir o Simples Assim Podcast. E em todas as nossas redes. Em todas as nossas redes sociais. Não esquece de entrar no YouTube. Botar se inscrever, ativar sininho. Colocar no grupo da família. Curtir, compartilhar, comentar. Então, vou... Nossa! Que aqui não tem jabá. Mas talvez se vocês não ajudarem, a gente não cresce para ter merda de impulsionamento. Pelo amor de Deus, gente. Ai, gente. Obrigada, tá? Pela presença de vocês de novo aqui. Saúde, Isabel. Saúde. Saúde, Isabel. 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 Saúde, Isabel.